Como meter a colher sem perder a amizade? Amiga em situação desesperadora, mas cega. E eu sinto muito, é muito difícil essa situação. Porque pra você estar me mandando essa mensagem é porque alguma coisa vocês já conversaram e eu vou chutar, vou supor aqui que ela reagiu mal à conversa, que ela protegeu ele. Porque parte do mecanismo do relacionamento abusivo é sim isolar das amigas, isolar essa vítima das amigas, dos familiares, dizer pra essa mulher que as amigas estão com inveja, estão com ciúme, ou que elas queriam, na verdade, ele ou mais tempo da amiga, ou que elas estão com inveja da relação super boa que eles têm. Então é muito comum que as amigas reajam mal a qualquer intervenção. Então o que eu te aconselharia é, depois que você já tentou conversar um pouco, ficar perto, nunca sair de perto, ficar por ali pra quando essa mulher estiver pronta pra pedir ajuda e também pra servir de testemunha. Fala pra ela, é importante relatar, depois que acontecer qualquer violência, inclusive a psicológica, a moral, se você escutou, foi xingada, foi desqualificada, o cara tá desconfiando de você, conta pra uma amiga, manda áudio, porque isso lá na frente você não sabe se você vai precisar dessa prova.